E a Vila Paraíso, 3 mil casas, e aí eu pergunto... Quer dizer, lá não tinha nem escola e nem... Não, eu pergunto, esqueça, qual a obra pública... Não tinha. ...numa comunidade de 3 mil residências de 20 mil pessoas? Não tinha, né? Me diz uma única obra pública, uma única obra plena. Nós já construímos escola, estamos finalizando duas creches, vamos construir uma UBS, mas enquanto não se constrói, eu já quero dizer que a partir dessa semana irá dois treles, um trele ginecológico, um trele de consulta e um trele odontológico para que possa fazer o atendimento de uma UBS até que a UBS seja construída, mas o povo não fica desassistido. Na Vila Paraíso, então, trele odontológico, trele ginecológico. É com a consulta normal. E você abrir 3 UBS no período noturno em que o governo federal não financia e não paga, e tem uma equipe que custa mais de 100 mil meses, quer dizer, eu só estou gerando despesa, mas na verdade eu só quero mostrar que esse dinheiro sempre existiu. E que não é aplicado onde deveria ser aplicado. Então eu ando com a cabeça tranquila e erguida, tendo consciência de meu compromisso cumprido. Prefeito, eu queria que você... você está falando aí de 3 programas, mas não explicou nenhum deles. Eu queria que a gente explicasse para a população entender o que é, por exemplo, Minha Casa é 10. A gente vai explicar os 3 programas, porque assim, são programas que eles vão trazer uma... Assim, um volume... a Prefeitura vai ter que despender um volume de recurso importante para executar esses programas. Só que a curiosidade é que o recurso, ele é próprio. Esse é que é o diferencial. Minha Casa é 10. O que é que é o Minha Casa é 10, por exemplo? Julimar, veja só. Caxias, uma cidade de 400 mil habitantes. Nós temos bairros periféricos, então os bairros chamados invasões. Em que as pessoas dividem a família. Um filho casa, pega uma outra filha de outra família, casou, tem mais um filho, vai morar numa casinha. E não tem estrutura financeira para construir sua casa. Então a gente chama uma casa de taipa, uma taperazinha. Constrói uma casa de palha e lá está morando. Mas quem? Mas eles merecem ter uma moradia digna. E a Prefeitura vai fazer esse levantamento, já está fazendo esse levantamento, através das inscrições. E todos que têm uma casinha de palha, todos sem exceção, todos sem exceção. É que não tem escolha, não tem escolha. Irão ganhar uma casa 100% gratuita. Uma casa nova. Nova, de alvenaria, toda com dois quartos, sala, copa, cozinha, banheiro, toda. Com o terreno regularizado. E ainda mais, nós vamos dar escritura pública do terreno. É um presente que a Prefeitura vai dar. E aí uma pessoa me perguntou. Prefeito, quantas casas o senhor irá doar? Eu não tenho limite de casa. O que eu posso responder é que enquanto o prefeito eu for, eu irei continuar construindo casas. Sem limites. Se eu for prefeito um mês, eu construo o que me der para construir um mês. Se eu for prefeito um ano, eu irei construir o que for capaz de construir um ano. Se eu for prefeito 10, 5 anos, 10 anos, o que a lei me permitir e o povo desejar, eu irei construir. Então eu não tenho limite de construção. Quem irá definir a quantidade de casas... Enquanto você está no mandato, você está respondendo pelo mandato, né? Pronto, é o mandato de prefeito. Então, senhor, nós temos a intenção de construir tantas casas necessárias, ou seja, mas que às vezes o tempo é o inimigo. Então quer dizer que a pessoa não vai contribuir nem com 50 reais, nem com 50 reais para a Prefeitura? Nada. Eu acredito que sim. Eu acho que no momento que eu dou, não é possível. Porque ele não me civa lá. Refrigerante, eu não tomo refrigerante, muito menos cerveja. Fazer um lanchezinho lá. Vai fazer um lanchezinho, bota um sucozinho, um suco de aranjo. Você já, né, prefeito, em várias vezes você fala o combustível que você precisa. É um abraço, né? Pronto. Muito obrigado. Eu vi ontem, eu estava assistindo, o valor de um abraço. Uma pessoa na cidade, no centro de São Paulo, com uma placa estampada.